Bunker Invaders é um jogo em que os guris estão presos em um bunker e precisam coletar peças pra consertar um gerador e impedir que ele exploda no final do dia. Mas ao longo do bunker, alguns monstros e outros tipos de perigos estão espalhados e vão tornar tudo ainda mais difícil e engraçado. Clique no gostei. Vídeo todo dia às 18 horas, horário de gurilha. Olha que uniforme bonito, rapazes. Tem esse aqui, inclusive, que ele mostra todo... Peraí, só um segundo. Isso aqui é só a parte frontal. Fuge? Cara... Tem algo errado com o Fuge? Bata nele, já, lá, perna. Claro. É um prazer bater nele. Cara... Mas nem sente, eu gosto quando ele sofre. A impressão em mim é que eu não tenho nem animação de batir. Então, ó, dá um soco. Vamos, cox, cox. Vamos, cox. Vamos duplicar o microfone desse anão. Anão, anão, peraí. Muta! Pera, porra! Eu tô abrindo de cor de pera. Olha essa animação aqui, ó. Cara, é verdade. Tem um risco vermelho. Passo 1. Encontre as partes que estão faltando do gerador e restore a energia para o bunker. Ah, fácil, né? Tranquilo. Se a gente tá no espaço, a gente tá no bunker. Mudou tudo. Aqui, tem os equipamentos que eu fui e já comprou. O que são? Não sei. Ai, pera, eu peguei isso daqui. Não tenho certeza, gelaperna, mas me parece que isso aqui é uma lanterna. Creio que seja. Ó, tem aqui. Opa, perdi. É os guris. Como que eu falo no walkie talk? Alô, alô. É, acho que a pessoa tem que ter um walkie talk pra te ouvir, né? Pega um walkie talk. Peguei aqui, pega aqui. Fala. Alô, olá, sou o Zony. Você tá ouvindo pelo walkie talk? Ah, peraí. Cara, eu... Você tá me ouvindo? Ah, puxa o toque. Tá me ouvindo, coelho? Ah, é o V. É o V. Aperta o V. Ah, tá me ouvindo, coelho? Olá, eu sou o Zony. Eu acho que eu não tô te ouvindo, coelho. Ué, você não tá me ouvindo? Cara, que eu tô te ouvindo normal. Tô falando normal. Tem que clicar pra usar o walkie talk. Tu tá ligado, né? Mas pera, clicar qual? Clica, clica, ó. Clica assim, clica, clica. E fala. Ah, agora estou entendendo. Aê, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô me ouvindo. Tô te ouvindo. Deus abençoe. Um cara que é experiente com você e da tua company. Não poderia ter esse tipo de dúvida, rapaz. Perdão, chefe. Mas, ó, seguinte. A gente tem lanterninha também. E aqui tem bandeirinha pra marcar o lugar. Pra marcar a saída. Cara, essa é a bandeira do escanteio. Coloca ela aqui que eu vou cobrar uma falta, vai. Não dá porque aqui é a nossa base. Ah, eu ia chutar a bola na cabeça do Fuji. Fuji? Fuji? Pra falar no walkie talk, você precisa... Cara, isso aqui me parece a bruxa de Blair. Ele no cantinho... É melhor matar ele só pra conter a ameaça. É, então. Sai, bruxa. Sai, sai. Se bem que quando o cara tá no quente, ele só morre. Ele não faz... Sai, morre, morre. Parei, cara. Parei, cara. Parei. Bom, já pegaram os itens. Vamos ver qual é a desse jogo? Vamos, eu vou pegar um tubo de oxigênio. E um flag. Não, não. Um bagulho de beisebol. E esse aqui? Se eu usar muito, eu fico chapado? Eu acho que isso daqui é pra repor. Você tá vendo ali em cima? Cara, isso é oxigênio, né? Então todos estaríamos chapados nesse exato momento. Nossa, mano. É verdade. Você tem uma cara de chapado, velho. Ah, mas... É aqui que inicia? Eu acho que é. Ih, rapaz. Beleza. Tchau, gente. Uh! Ah, tem que achar as partes que faltam pra isso aqui. Tá vendo? E pelo que eu entendi, a gente tá trabalhando pros donos do bunker. É o apocalipse. Aí só tem vida no bunker. E aí, basicamente, hein? A gente trabalha pros donos do bunker. A gente não durou cinco segundos com a parte inteira, tá ligado? Será que não percebeu que o negócio tava meio... Tá meio bizarro ali? Ah, cara. Ah, esse cone parece útil. O que é isso aqui? Transportador. Ah, manda item direto pra base aqui, coelho. Oi. Ó, aqui, ó. Nisso aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Eu vou mandar a bandeirinha. É? E vou mandar... Manda mais o quê? Deixa eu ver. Vou mandar oxigênio. Ah! Isso aqui faltou no letal compra, hein? A bandeirinha tu coloca pra se guiar, guiar o caminho. Exato. Pra avisar o escanteio. Cara, nice. Agora eu nunca mais vou bater escanteio errado na minha vida. Bom, eu não vou no gás verde ali, porque parece meio óbvio que é veneno, né? Eu achei Coca-Cola aqui. Coca? É, eu mandei direto pra base. Era uma garrafa de Coca-Cola. Ai, quase eu caio. Tem coisa aqui? Dá pra usar o radar? Cara. Bom. Mano, por que a gente anda meio cagado? Ah, porque eu tô cagado. Essa é a minha resposta, né? Opa. Peraí. As criaturas quebraram as... As criaturas quebraram a... Ah, eu quis ver a palavra! O motor de novo. Nada funciona aqui. Socorro. Bom, se a gente resgatar, se a gente consertar o motor, a gente consegue falar com esse tiozinho, o coelho. Oi? Peraí. O que que foi? Eu acho melhor a gente ligar o rádio. É, eu tava aqui. Oi, oi. Bom, é o seguinte. Tem um tiozinho... Não tem nenhum aqui. Tem um tiozinho ali, ó. Tá, mais pra frente ali. Que ele precisa de energia pra casa dele funcionar. Então, a gente vai precisar coletar aquelas partes lá que a gente tava falando. Tá bom, entendi. Mas pera, tem uma porta ali, ó. Onde? Privativo? É, é ali mesmo. É ali mesmo que eu tava falando. Cara, eu não achei uma parte agora. Acho que a gente vai ter que entrar nesse bagulho de gás. Ah! Tem uma parte aqui do lado do bagulho de gás que dá pra entrar, ô coelho. Tá bom, peraí. Eu tô pegando aqui os itens do Fuji e devolvendo lá. Que eu não sei se a gente vai ter dinheiro pra comprar de novo pra ele. Beleza, eu entrei na ventilação. Encontrei um manhole. Cara, eu vou arriscar entrar no bagulho. Puta que... Eu tô aqui na ventilação. Na ventilação. Mas cadê você? Ai, meu Deus. Ele falou que ia entrar em alguma coisa. Eu vou embora. A gente não durou nem dois minutos. Ele tem que fazer um bicho ali. Eu quero ir embora. Será que é por onde a gente veio? Nossa, eu tô chapado, ó. Não pode ficar passando naquilo. Fecha. É verdade, ele anda torto quando ele passa do lado do gás verde. Cara, você sabe o que eu fiquei puto, mano? Eu acho que foi isso, né? Quando eu entrei no bagulho, eu entrei depois de vocês, tá ligado? O negócio tava suave. Use the exit door to return today. Ai, cara. Eu não falo inglês, moça. Como eu sei que vocês vão voltar? Cadê vocês? É foda, né, mano? Não é complicado, velho. A gente tem dinheiro pra comprar mais coisa? E aí, ó. Eu vou dropar mais. Ô, coelho, você tinha que ver eu indo te falar lá. Ó, eu abri aqui um buraco, eu vou entrar por ali. Aí, do nada, aparece um... Um bicho do SCP do meu lado, eu foda. Só um... Só um bastãozinho. Deixa eu comprar um bastãozinho. Inclusive, ó, aqui a coca que eu falei, ó. Oxe, que susto! Ah, a gente pode vender. Pera, eu acho que vende aqui, ó. A gente pega o item e coloca aqui. É isso mesmo. É, isso aí. 27 moedas. Boa! Coca não tá mais 6 reais. Tá 27. Aliás, gente, eu acho que a lanterna é infinita, tá? É, pelo que eu tô vendo, não tá mostrando o que gasta, não. É, vamos... Vamos lá? Bora! Vambora! Tô full item, só preciso de uma lanterna. Na verdade, seria bom ter um walkie-talkie, né? Mas tudo bem. Eita, bora. Calma. Opa, ó, peraí, aqui tá as partes pra instalar. É diferente, galera. Vamos junto com o Fuji, que ele vai morrer. Tem uma porta aqui, ó. Fuji! O Fuji, ele foi pra direita, lá. Eu não continuo sem encontrar nada. Hum, uma guitarra. Vambora. Nice, eu posso tocar ela? Gente, eu tô com uma guitarra pra vocês. Não. Ai, mano. Que bonitinho, vacaquinho. Vinte e quatro conto, pega isso aí. Eu vou matar ele. Vou transformar ele em dinheiro. Fuji, entra aqui, tem um bagulho legal aqui. Ah, eu vi você morrendo. Esqueceu que eu tava tendo. Ó, esse aqui é o cara. Passa tudo que você tem aí. Eu acho que ele não lembrava isso. Ah, pera. Que que é isso? Cara. Eu vou. Ah, eu vou. Eu vou. Eu fui. Eu, eu, eu tô vivo. Tô vivo. Ok, tô vivo também. Agora eu. Tá, cuidado que tem um laser ali, gente. Oxe! Vocês tentaram me matar, né? Vocês tentaram me matar, banho de filha. Eita, pô, tentaram pintar a poncha de vermelho. Ó, caixinha. Tá, eu fiquei... Tá, dá pra entrar ali. Eu abri ali. Tem coisa aqui pra pegar, um pistão. Ah, deve ser da máquina. Deixa eu pegar. Peguei. Tá, eu sem meditar gasolina no caso também. Onde? Beleza. Lá no começo, pra esquerda. Cara, mas a gente fala bem de pertinho, né? Foi um pouquinho... Que que foi? Que que foi? Agora eu não sei se o Fuji tá encontrando... Tá falando com alguém na vida real no jogo. QAP? Pra que é isso? O que você tá falando em código, moleque? O que foi? Oh! Tá me chutando. Nossa, me chutou. Acabe esse coelho. Lembre-se. Lembre-se do QAP Copom. Eu não tenho cupom nenhum de Giscol. Lembre-se das manobras invasivas. Caramba, você... Tem que fazer graça ali, mano. Pelo amor de Deus. Mano, que horrível. Eu só tomei o fio. Oh, a fan! Pega aí, pega aí. Eu tô cheio. Eu não tenho espaço. A ventoinha? Aqui, a ventoinha. Achei. Pronto, vambora. Acho que a gente... Aqui, ó. Outra coisa aqui, ó. Puta. Tem que dropar alguma coisa. Eu vou dropar a bandeira. Pistão. Cara, eu vou dropar a bandeira. Eu tenho. Peguei, peguei pistão. Peguei pistão. Boa. Só voltar agora. Vou voltar na engine. Tem aqui o container de água. A gente precisa de água? Isso daí é ferrugem. Mógico que a gente precisa. Cara, eu acho que, assim, 100% das pessoas que morrem bebem água, tá ligado? Exato. Eu nunca vi ninguém que bebe água no mundo. Acho que a água que tá matando, né, mano? É um dado importante pra gente levar em consideração. E o pior é que tu, mano? Dá pra botar item aqui e aí vai lá e pega água. Ó, dropa aqui os itens, Fuji, que vai pra nossa base. Eu vou lá pegar água. Pega pistão. Ah, acho que eu sei onde é que eu tô. Vamos ter que voltar aqui. Ah, tá. É tudo puta, tudo, tudo puta, tudo puta. Vem cá, porra. Peguei água. Oi. Tem mais uma ventoinha aqui. Puta que par... Meu Deus, 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 meu Deus. Vocês ouviram isso? Eu que apaguei, eu que apaguei, cara. Apagou o quê? Aqui, ó. Eu que apaguei a luz. Mano, que coisa horrível. Não faz isso, não, cara. Ó, aqui é o começo. Então tá aqui, ó, o gasolino, ó. Pera, era aqui. O começo é aqui? É, ali é a casa do Abu Lab, ó. Ah, eu acho que é pra cá mesmo, que antes a gente tava indo pro sudeste, agora a gente tá indo pro nordeste. Mas o problema é que a gente não subiu nenhuma escada, não desceu nem subiu escada, né? E a gente também não entrou em vento, só pra fugir do monstro lá. Ei, tá ouvindo isso? Não. Brincadeira. Tinha um espaço aqui. Ó, aqui tem barbecue. Beleza. Ai, nossa, faz barulho altão. É, os itens aqui fazem barulho. Mano, eu tô mais assustado com os itens do que com os bichos. Eu vou levar o barbecue pra base. Ó, northwest, eu acho que é aqui mesmo. Cara, isso aqui vai abrir, né? Eu sabia, eu tinha certeza, ó. Tá vendo? Já somos experientes nesse jogo, rapaz. Peraí. Fuge, pode me ouvir? O que que tem aqui? Coca-Cola. Onde você tá? Eu tô procurando, querido. Ah, tá. O Fuji tá lá no começo, Sozones. Tá, como que ele chegou lá? Peraí. Ô, Sozones, ele foi esfaqueado por um cara. Mas ele tá vivo ainda. Peguei. Tá, e esse som de piano foi ele que fez? Você fez som de piano? Cara, eu não tenho espaço. Ele gritou. Ele tá gritando, Sozones. Ele tá gritando, Sozones. Mano, eu tive que abandonar o macaco. A gente vai ter que abandonar um deles, coelho. Ou o macaco com a guitarra. Não, pelo amor de Deus. Eu faço questão, a gente vai salvar tudo. Vem cá. O macaco primeiro. Coelho? É o macaco. O macaco está nervoso, coitado. Pronto, pronto. Enviei o macaco lá. Ele não merece esse destino cruel. Leva a guitarra. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Peraí. Pronto. Cuidado com isso aqui. Isso. Não, é essa porra brinda aqui. Não é não. Que pariu. Oh, fuck. Entrei, entrei. Entrei no duto. Ah, ele não tá aqui, Sozones. Tá tudo bem? Eu acho que ele matou o Fuji. Sozones, eu vou vingar, gente. Esfaquear. Entra pelo duto. Entra pelo duto. Ele não passa o duto. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Cadê? Onde é? O que que... O que a gente tá fazendo? Cara. Tem que passar aqui. Tem que passar aqui. Tem que passar aqui. Aqui não cai. Isso. Mano, eu lembro da gente ter passado aqui, eu acho. Eu acho que era exatamente aqui que a gente passou. É, então volta. Então é pra trás, não é? É, é pra trás. É pra trás. Nossa, que bosta. Eu não lembro de olhar... Ah, não. Isso daqui não tava aberto? A gente fechou. A gente fechou. A gente fechou. Eu fechei no mínimo. Tá, então... O que que é um buraco de homem? Manhole. Manhole é... É isso aí, buraco de homem. Ó, ó, ó. Manequim. Vamos. Cara, que agonia da porra. Ai, ai, ai. O Furgi deve estar morto. Corre, 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 corre. Aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. Isso, isso. Fechou. Nice. Puta. Peraí, peraí, peraí. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Coelho! Vou embora. Isso, 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 isso. Isso. Calma, coelho. Tem tempo. Calma. Ó, presta atenção. Eu vou lá colocar um item. E depois eu vou colocar outro item. Puta! Ah! Não! Merda, merda. Ai, cacias. Só mais um. Só mais um. Ai. Ai. Bota. Bota! Por que que tá bugando? Não tá indo! Merda. Falta mais um pistão aqui em cima. Um pistão aqui em cima. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Eu e... Vou embora, vou embora! Ok? Ok? Um bagunho de vida. Ok, e agora? Agora falta gasolina? Ó, volta antes do bunker, antes da meia-noite. Abra o portão. Explore por itens. Se você tem inteligência, não morra. Tá? É aqui, ó. A gente pegou falta gasolina, Suzones. Aham. Cara, eu acho que a gente tem que ligar a porra do gerador! Ai, peguei. Peguei, peguei, peguei. E agora, e agora? O que que tem que fazer com isso aqui? Tá. Aí peço pra eu pegar o... E leia o cartão na main base. Tá? E como é que eu leio? Aqui, main base. Enter shopping. Não! É aqui, ó. Não é? Finish the mission. Aqui! Não, aí acabou. Aí a gente vai embora. Não é isso? Mas e esse gerador, ele dá o que pra gente? Ele deu um cartão. Eu peguei um cartão. Ah! Gente, o Perninha, ele me assustou. Eu fui correr dele e tinha um buraco atrás de mim. Eu morri com o buraco. Maldito! Eu tinha que ter se esfaqueado. Mano, mas ele ia me dar um chute, velho. O Perninha, que vagabundo. Ó, eu vou vender os itens aqui, ó. Pra vender, Fugia, é só jogar eles no lixo aqui. Mas você não vai vender o macaco, né? Não, o macaco não. Ah, tá. Ele tem que ficar num lugar bonito. Não vai vender, mano. Eu vou vender água, mano. A galera gosta de água? Cara, eu não gosto, velho. Faz mal. Ó, eu vou fazer ele sentadinho, ó. Ó, ele sentadinho, cuidando da papelada. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Cara, ele é muito bonitinho, cara. Rapazes, sabe que hora é? É? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, é o Z, tá? É o Z? Vambora. Vai, macaquinha. É o Zuzone, eu sou o Zuzone. Durizão da Galáxia. Eu sou o cara que vai comer uma manteiga e um bolo de cenoura. Bem gostoso com brigadeiro e também vários... Ah, é o Zuzone. Vambora. Coletei agora um pastel de frango. Por dentro desse estragem. É uma ovelha. Olha como corre. Corre igual o velho, ó. Ah, aqui. Card reader, tá aqui. Ó, pronto. O cartão de serviço foi lido, ok. Ah, ó, a gente viu 91 e a gente tem mais dois dias. Entendi. Ah, o que acontece se a gente não consegue? Não sei. Vamos continuar, né? Vamos continuar, só vamos jogar, então. É, vamos lá. Estão prontos, rapazes? Será que tem... Agora a gente já sabe como joga. Ah, e tem uma outra coisa também. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Vamos tentar pegar rápido. Puta, já tá quebrando as coisas. Fugi, olha o que você tá fazendo, cara. Você tá feliz com isso? Puta, barulhão do caralho, irmão. É verdade. Cadê o coelho? Coelho? Fugi, eu tenho a impressão que o coelho morreu na base. Como que ele morreu na base? Eu não sei. Você tá ali, não. Deixa eu ver. Do caralho. Oi. Coelho, vamos tentar fazer speedrun desse negócio aqui. Porque daí a gente consegue ir nas partes lá que tem aquelas portas com os caras. Ó, já tem um pistão ali. Já tem um pistão, é. Opa, beleza. Os pistões já foi. Ah, eu tenho cerveja, importante. É. Pistão não precisa mais. Falta, acho que é uma hélice. E gasolina? Agora, não sei se isso... Ah, e hélice? Eu já vou lá dar a hélice, lá? Rapazes! Aliás, o que que é isso aqui? Ah, eu entendi. É luz. Ah, só falta gasolina. Eu achei uma hélice. A gente também. Tem outro pistão aqui, Sousanis. Quer já colocar a hélice nele? Vem cá, ó. Vamos lá, vambora. É aqui. Aí vem pra cá. Aí vem aqui, ó. Ele tá aqui. São dois geradores? Então, eu tô achando que são vários, na real. Ah, eu não sabia. Deixei um pistão lá, dando sopa. Aqui, ó. Mais um pistão aqui. Beleza. Beleza. Aí. Aqui o outro tá precisando de um, mano. Coelho, coelho, coelho. Tem um bicho do meu lado. Ah, não pode não. Cara, o pior é que eu... Quem é o bicho azul? Quem é o cara azul? Quem é o cara azul? Eu preciso de duas gasolinas agora pra arrumar os dois pistões. Achei pistão. Mano, mais pistão. Ó, joga aqui, ó, azulzones. Pra ele ir pro bagulho lá. Puta, que pariu! Calma. Ah, eu tomei um... Tá ligado? Maldito, maldito. Beleza. Estou de volta. Gente. Oi. Achei algo legal. Gente, eu encontrei um coringa. Quem é esse cara azul aqui? Então, eu acho que é um... Souzones. Oi. Olha pra mim. O pinguim! Eu achei um companheiro. Tem um companheiro pro macaco. Gasolina? Boa, boa. Vem por aqui, ó. Vamos por aqui. Eu falar com a Buleb ou é a Buleb? O cartão de serviço foi lido? Ah, tá. Não. Ele não falou nada. Entendi. É só o... Eu acho que é um comédia, hein? Calma. Eu vou lá pra cima. Calma. Eu acho que ele não bate, ó. Toma. Fica a pianinha aí, ó, azulão. Ele é do Grêmio. Se ele é do Grêmio ou ele é dos guri? Eu acho que ele é amigo, ó. É. Talvez seja. Olha, você não pode ver um negócio e você já sai quebrando, né, cara? Não, é porque assim... Eu acho que ele é um dos Buleb, ó. Ele vem, ó. Ele tá me seguindo. Pois é, ele pode ser um Buleb, é verdade. Ele tá procurando qual é a casa dele. Cara, eu tenho dois pistões, uma lanterna e uma cerveja. Oh, oh, filha da puta! A Buleb do caralho! Ele tentou me saquear, esse filho da puta! Sai fora, corno! Co- Eles estão se bar... Eles estão se barrando. Não! Sai daqui! Ai, eu tô sem insamina! É o meu fim! Ai, meu... Ai, doi! Ai, doi! Ah, não! Hoje, seus ônixos estão mortos e eu acho que eu vou morrer... Pô, Buleb! Não confie nos Abuleb Azul! Eu tô vivo. Ele tá sangrando! Mesmo quando ele tá com a faquinha? É, aham. Você dá uma porradão nele que ele vai embora. Começo. Ai, se eu soubesse disso... Trabalhando, procurando gasolina. Ah, esse daqui já montado, já pegou o cartão, certo? Ah, eu tô ouvindo barulho. Pior que eu não sei se eles sabem que tem que apertar o botão, velho. Ai, o... O perna mole! O perna mole! Seja bem-vindo ao gigante! Mano, que susto! Mano, que susto! Que susto, cara! Que horrível! Mas é uma gasolina, velho! Mano... Isso não é gasolina, pô! O perna mole! Ah, o meu lantero tá caindo até agora! Eu acho que algum safadinho morreu ali! Ah, você acha, ô gênio? Ai, que horrível! Cara, o Fuji, ele precisa de uma gasolina só, é isso? Aham. Merda! Seu merda! Seu merda! Ai! Ai! Ele é gosma! Ele é gosma! Ele que? Eu tô vendo, não entendendo nada. Tá tudo bugado com ele agachar. Oiê! Oxi! Por que invertiu o mouse quando você tá expectando? É, eu também entendi. Entendi. Fuuuuge! Faz aqui, tio. Que que é? Vai ficar encarando? Cara, quem que ele tá falando? Ah, o Abulebi. Mano, olha lá, olha lá o perna mole. Vai lá, fuja. Vai, fuja. Vai, fuja. Tá tudo bem. Sai, sai! Ai, não, cara. Ai, não mole, não. Cara, o melhor de tudo é que ele só chegou e te deu um empurrão na maior, assim. Foda-se, foi embora. Mano, ele vem bimbando assim, ele vem bimb, 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 bimb. Pô, mano, faltou uma gasolina só, velho. Que bosta, velho. Eu tô puro, cara. Eu botei minha confiança nos Abulebi e eles me traíram. Ah, não dá mais pra comprar o Alkital, o quê? A gente tá pobre? Putz, a gente tá muito pobre, velho. Cara, mas isso é meio óbvio, né, se tratando da gente, né? Sabe qual é o pior? A gente não tem nem como se defender. Vai ter que ser um soco e um chute. Eu consigo. Por que a gente perdeu pontos? A gente morreu, a gente sofreu penalidades. Não pode, cara. Por que a minha coluna é tão torta? Cara, tem um botão aqui. Oxi, decidimos não trabalhar com você porque o alvo são 127 serviços. Faltam 127 serviços. Mas que... Tá, eu vou fazer o quê agora na minha vida? Eu vou largar currículo? A vida de CLT é tão injusta. Rapaz, não conseguimos. Rapazes, é impressão minha ou a gente foi demitido sem justa causa? A gente foi demitido sem justa causa, a gente só foi demitido e foda-se. Então aí é o seguinte, eu tô saindo daqui, eu tô indo falar com meu advogado, não vai ficar assim, tá ligado? Que isso, é o Lula, é o comunismo isso. No Letal Company, pelo menos a gente volta pro trabalho depois de nos matar. É, isso aí, os caras demitiram a gente e foda-se nós. Não, é o seguinte, ó, eu tô indignado. Vou encerrar esse vídeo agora pedindo pra você mandar pros amigos no zap. Um beijo. Um beijo.